bilhões de reais do nosso dinheirinho né é um dinheiro emenda sim mas a certeza esse dinheiro vai para as cidades e municípios aí será que vai e que eles se vendem por emenda se é que vai né fica esse questionamento aí no ar né gente e porque o governo queria tanto aprovar esse negócio é algo de errado não tá certo né pagar para aprovar uma coisa que é para beneficiar a população e ai ai né aça o L e infelizmente mais um aí para a conta da população espero que isso acorde a a população se a gente ainda tiver chance de apertar o botão né e que o botão seja um botão verdadeiro aí daqui alguns anos né que não seja um botão botão falsificado que a gente teme né tomara que esse botão seja regularizado daqui alguns anos para que a gente possa apertar o botão certo porque é isso daí aumentando o preço da cesta básica e coisa e tal e tal e coisa vai prejudicar diretamente o pobre diretamente o pobre sentindo no bolso pegue uma consciência e aperte o outro botão